Olá pessoal, nesse nosso sarau literário, nós continuamos visitando vários poetas, escritores e suas cidades e seus municípios. Estamos aqui em Guarapari, ali é o Silveira, Silveira Clube, ali é o Guarapari, aqui é essa roda, aqui é Praia da Areia Preta, aqui ó, Praia da Areia Preta, aqui, vamos mostrar a Praia da Areia Preta, ali ó. Estamos aqui na orla de Guarapari, esse é o Sarau Literário de Pontos Poéticos da Maturidade. Meu nome é Clébio José Bor, sou presidente da Academia Capixá de Letras e Artes e Poestras Flamadores, é uma honra participar desse Sarau Literário de Pontos Poéticos da Maturidade. Dizer pra você que a trova é uma composição poética de quatro versos, versos, sete silabas, isso é, contado cada verso, em poesia, cada linha se chama verso. E cada verso contado pelo som, sete sílabas poéticas contadas pelo som, cada verso. A verba, os versos com rima, primeiro com o terceiro e segundo verso com o quarto verso. E sentido completo, a trova tem que ter esse sentido completo. Que mimo estáis ao meu lado, tão próxima e tão fagueira, enquanto eu, embaraçado, fico mudo a noite inteira. Essa é uma trova, uma trova minha, de minha autoria. Por isso nós somos trovadores e literários, aqueles que fazem a trova como obra de arte e literatura. Nós temos grandes trovadores do Espírito Santo. Temos Alberto Mouros Vieira Machado, Roberto Pasco, Cleusa Madureira, Renaldo Ferreira da Silva. Temos, em número dos outros, Geraldo Fernandes, Bartuzalém de Egibor, o nosso teclano da trova do Espírito Santo do Brasil, o grande nome da Moisés, da trova do Brasil. Edson Soares, que é inclusive o presidente da UBT, União Brasileira de Goiás dos Sobadores, então de trovadores do UBT. E nós divulgamos a trova. Na porta da minha casa, eu coloquei uma trova. Ela diz o seguinte, nesta casa tão singela, onde mora o trovador, é a mulher que manda nela. Porém, os dois mandam a trova. É isso aí, pessoal. Essa é a trova. Esse é o nosso trabalho de divulgação da trova da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetsomadores, que divulga esse sarau literário em contos poéticos da maturidade, o evento produzido pela Acadêmica da nossa Academia André da Silva Fraga. Obrigado a todos.